Eu tô indo cara, isso faz parte do meu show Isso faz parte do meu programa Diana, se você não tente limitar o astro Não queira cortar meu momento de brilho Activia Activia Putz, meu pai, cara, era viciado em Activia Sério, eu era viciado Porque é pra fazer cocô bonito É pra fazer cocô bonito, sabe Não, eu tô, agora eu tô citando a vovó Juju A vovó Juju é a melhor personagem De toda, sério, de todo mundo Se você não assistiu, assista o irmão do Jorel Aí a vó do irmão do Jorel é a vovó Juju Ela fala assim, come a aveia pra fazer cocô bonito Farofa Come farofa, come Come farofa Obrigado, vovó Juju A vovó Juju me ensinou a enrolar a meia Pra guardar Exato, a vovó Juju me ensinou Vai enrolado, faz uma bolinha Dá pra uma bolinha A vovó Juju me ensinou o estilo de vida Então, mas ela não fala nada sobre Activia Mas o Activia serve pra fazer cocô bonito Então, cara, eu não sei Eu não tenho nada Eu realmente não sei Não acho que não funciona essa merda Acho que é só uma paradinha pra vender Pra galera que tem intestino preso E fica Ai meu Deus, ah, eu preciso de Activia Ah, vai fazer cocô bonito Vai fazer cocô Porque eu não consigo cagar Mas assim, na moral, cara Você só precisa ter uma alimentação mais equilibrada E ser menos escroto Daí você vai conseguir fazer cocô bonito E daí você não precisa de Activia Eu não sei, né Eu tô falando isso, mas eu nunca tive o intestino preso Então, desculpa aí Eu tô falando alguma merda Se você tem intestino preso e não consegue cagar Esportes radicais Nossa, eu tenho uma vasta experiência com esportes radicais, não é mesmo? Houve uma vez que eu fui andar de skate, né E, né, quase morri Na verdade, eu já quase morri várias vezes andando de skate Eu já quebrei o braço, já quebrei o pé Já quebrei, quase quebrei a cabeça Bom, enfim Isso não vem ao caso Mas eu gostaria de ser um esportista radical Sério Se eu tivesse tempo e dinheiro Imagina que louco pular de paraquedas Eu queria pular de parapente Eu queria surfar Não, é, surfar eu... Eu queria, mas eu não sei E eu ia demorar muito tempo pra conseguir surfar Eu provavelmente passaria, tipo, sei lá Uns cinco anos morrendo afogado Depois eu ia conseguir surfar Mas eu realmente queria conseguir Fazer vários esportes legais, assim Tipo, descer uma ladeira com longboard Sem morrer Pular de paraquedas Não, é que eu só consigo pensar em pular de paraquedas Mas eu queria pular de bungee jump, por exemplo Na Nova Zelândia Imagina, numa ponte muito louca Só que você tem que ser rico pra fazer isso, né Você não pode ser um pobre e pular de paraquedas Você tem outras prioridades Tipo, viver Então, eu queria realmente fazer esportes radicais Se você faz esportes radicais Não vou dizer que eu admiro você Mas eu queria fazer esse tipo de coisa junto com você A não ser que você seja chato Então eu não gostaria de fazer isso com você Mas se você for legal e fizer esportes radicais Quiser pagar pra mim Pra eu pular uma ponte de junk bank Você me chama Eu vou, cara Me chama que eu vou, Biel Mas atualmente o esporte mais radical que eu pratico É futebol society Na segunda-feira Memes Cara, memes Memes Memes, memes, memes O que dizer Dessa coisa que é a internet Desse subproduto da internet É algo que Assim, vamos dizer Que é o cocô Que a internet A internet ela absorve Todo o conteúdo Passa, digere E tudo que sai da digestão Desses O que a internet consome São os memes Que são, sério É isso É isso que vale a pena É isso que vale a pena pra você É por isso que eu pago a minha internet É por isso que eu acesso Meu Facebook todos os dias Pra ver as merdas Que as pessoas compartilham E é pra dar risada É pra dar risada É isso A não ser quando os memes São Acabam causando constrangimento Pra algumas pessoas Porque os memes Às vezes eles são irresponsáveis Memes Às vezes Eles não têm coração Não são os memes Mas as pessoas Que estão por trás Dos memes Os meme makers Os fazedores de memes Onde vivem Do que se alimentam O que fazem Como sobrevivem No Globo Repórter Dessas sexta-feiras Sério Sério Às vezes a galera Perde a mão E tipo Ah, vou compartilhar A foto desse gordinho Vou compartilhar A foto desse gordinho Com o pauzinho de fora Aqui Não dá, cara Você tem que pensar Numa coisa Tem um ser humano Por trás daquele gordinho E sério, cara É tenso demais Porque se você for pensar O cara Ele tá sendo Pela internet Ele tá sendo zoado Mas quando o cara Sai na rua Todo mundo vai virar Pra ele E falar Ah, o gordinho Aê Então, cara Você tem que pensar Que Sério Tem que ter limite Na zoeira Ao contrário Do que diz O grande pensador Segundo Santo Agostinho O limite da zoeira É zoar sem limites Eu acho que tem que ter Um limite Que é Porra Existem seres humanos Por trás disso Você tem que medir a mão Apesar de que Às vezes é difícil Eu sei como é A zoeira Ela toma conta de você E você quer Travasar isso pro mundo Mas responsabilidade Meus amigos Designers Designers Jovens Que se vestem Como mendigos O que fazem Comem Como vivem Tô minha repórter Desta sexta-feira Posso Eu vou falar um negócio Pode Você pode não saber Mas eu Eu vou confessar Eu tenho algo Pra confessar aqui Fecha animem Fecha animem Jonathan Vem aqui animem Eu já fiz faculdade de design Eu conheci designers Nessa vida Designers fracassados Designers frustrados Desempregados E O que tem a dizer Designer gosta de falar mal De tudo E de todos Sempre quando aparece Alguém fazendo uma Marca Olha A marca que saiu Não sei da onde Designer vai olhar Vai falar Nossa que bosta Olha isso aqui Olha esse defeito Olha aquilo lá Então assim Designers Vocês Nossa Nossa Porque eu posso Posso me colocar Na categoria de designer Frustrado Sim Tem que Tem que ter mais amor Nesse coraçãozinho Tem que se achar menos Tem que ter mais amor Pelos amiguinhos Tem que ver as coisas boas Que os outros fazem E não ficar só botando Defeito em tudo Tem que falar Nossa Olha que legal isso Mas designer não Designer fica Ai olha que merda Olha esse programa Olha olha o enquadramento Desse programa Tá torta a parede ali atrás A prateleira tava torta Designer fica prestando atenção Nessas coisas Que eu tô ligado O designer É um monstro Que no fundo Ele tem um coração humano No fundo Então se você conhece um designer Passe pra essa crosta Pra essa camada externa E alcance o coração Desse humano Mas os designers Gostam de gatos Também Pensa nisso Copa América Centenário Copa América Centenário Olha Jonathan Você vai ter que dar um tempo Pra pesquisar no Wikipedia Sobre isso Pra procurar no Google Notícias Copa América Centenário Bom Posso imaginar Que é uma copa de futebol E é a Copa América Então eu posso imaginar Que ela envolve a América Centenário Não imagino que seja Aqui do bairro Bairro Centenário Tem um bairro Que em Curitiba É chamado Centenário E nem da cidade Aqui no interior Do estado do Paraná Chamada Centenário Do Sul Sei lá Nem existe essa cidade Tô inventando Outro dia me perguntaram Do campeonato Sul-Minas Sul-Sudeste-Minas Meia lua pra frente Soco Copa Centenário Eu imagino que seja Essa mesma categoria De copas Copas absurdas Não servem pra nada Não sei ver um monte de gente Jogando Um monte de time Que não vale a pena Mas eu realmente Eu falei Eu tô tentando acompanhar Futebol agora galera Eu tô ligando na CBN Eu vi Esses dias eu ouvi Um jogo de futebol Pela rádio Ouvi tipo assim Dez minutos Mas eu realmente Tô tentando me tornar Um homem cis Heterossexual É Tô tentando acompanhar Futebol cara Mas é foda Porque É uma merda Na boa Não dá pra acompanhar Futebol cara Eu tô fazendo Esforço Muito grande Esses dias eu assisti Globo Esporte Cara Aí a minha família Falou O que você tá fazendo Não deixa eu assistir Globo Esporte Dei Todo mundo ficou Para cara Que merda Que você tá fazendo Desliga isso daí Aí eu falei Não Eu tô tentando acompanhar Futebol Aí eles me olharam Com o olhar de reprovação Sério Você tem que ter um ano sabático E o trio de ataque do Barcelona O MSN Não posso Hoje tenho Champions E o casal Que viajou o mundo Com apenas um dólar O que você tem que ter um ano 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 O que você tem que ter um ano